Seja bem-vindo! O vídeo de hoje é um especial Jair Bolsonaro, com os vídeos que mais bombaram dele no canal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e te vejo na próxima. E aí é Cristiano Ronaldo e Bolsonaro! Cusão! Felipe Pondé e Jair Bolsonaro! Cusão! O PT é um partido sindicalista, que veio do sindicalismo no setembro. O PT é um partido sindicalista. Jair Bolsonaro e... Besouro Sul, Besouro Sul, Besouro Sul! Bolsonaro e Silvio Santos! Cusão! Revolta de vale ou um milhão de reais? Revolta de vale ou um milhão de reais? Bolsonaro, o tempo fechou! Bonita! Jair Bolsonaro já foi vista fazendo compras em uma loja de luxo em Lisboa, em nota... Ô Lula! Ô Lula! Ô Lula! Que palhaçada é essa aqui? Companheira Bolsonaro, a companheira Janja, não tem culpa de nada. Ela já começou no primário. É culpa desses gays. Comunista! Comunista me dirão! Compartilhe com a galera no ar, que se inscreva-se! Bolsonaro e Eduardo Mons de Tesoura, fusão! Bolsonaro e Alborguete, fusão! Eu tô com o saco no globo melo! Não, eu tô louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!